Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu estou aqui na Prefeitura de Campinas, vim acompanhar uma senhorinha para ela fazer umas documentações aí, né? Então, vim de acompanhante hoje. É, aguardar um pouquinho, né? Porque a gente chegou cedo e para pegar a senha tem que ser no horário, não pode pegar muito cedo demais e atrasado também não pega. Então, já sabe, né? Agora, a gente vai, espera enquanto isso, gravar o vídeo aqui para vocês. Olha aquelas florzinhas, aquelas florzinhas ali que lindas. Lindas, né? Vou virar assim, porque tem pessoas lá e não pode gravar as pessoas, né? E eles não gostam. Aqui é a Prefeitura de Campinas. É um jardim muito bonito aqui, né? A jardinagem aqui, olha que lindo, né? Muito bonito. As plantinhas, as florzinhas aqui. Vou dar mais uma voltinha. Dá mais uma voltinha aqui. Tem os banquinhos aí, olha, para sentar, para descansar, enquanto aguarda a senha. Organizadinho aqui, né? Aqui também tem umas árvores aqui, centenárias. Eu não sei se é essa. Não sei se essa aqui é. Olha o tamanho desse coqueiro. Olha o tamanho. Olha. Olha. Aquela árvore lá do meio, ela está com cara que seja centenária, viu? Mas eu não tenho certeza, não. Tranquilo, não tem muita gente aqui. Não tem muitas pessoas aqui hoje. Então, está tranquilo. Tranquilo. Está lá embaixo, é a abelida, né? A abelida ali embaixo. Vou ver se eu consigo entrar ali dentro, para ver se tem alguma coisa interessante ali. Olha aí, tem porquê ali, tem uma filma. Olha que bolsa linda, né? Lindo. Olha. 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 Sempre tem aqui? Essa perinha? Cada dois meses. Cada dois meses? Olha essa bolsa Olha pessoal, esses artesanatos, coisa mais linda Olha só essas bolsas Olha que coisa linda Essa aqui, olha Essa aqui É linda essa pretinha aqui Linda, eu amei essa pretinha Linda, né? Gente, eu amo bolsas Eu amo bolsas Olha essa Que linda Meu Deus do céu Tudo muito lindo Pano de prato Pano de prato, 20 reais Que lindo Olha essa bolsa Olha a alça dela Linda, né? Olha que linda Meu Deus do céu É tudo muito lindo Muito, muito maravilhoso Olha Essa aqui que lindinha Ateliê Quem se interessar Olha o número do telefone Vem a visitar Campinas Aí pessoal Vem a visitar Campinas Olha esse coração Que coisa mais linda Gente, olha o doce Pessoal, venha pra Campinas Estão todos convidados Que lindo Olha o doce Olha o doce Olha o doce Gostoso Meninas, olha Maravilha Eu peguei A nota aqui Só aqui Agora tá bom Tem outros olhos Que eu coloquei aqui Não vai dar pra você sentir Vou ter que tudo fazer Um teste pra essa mulher Trazer Vou trazer o catálogo Amanhã Deixa eu notar Qual que é mesmo Que ela falou É o Galilí Ai meu Deus Eu esqueci Eu gosto de cheiro amadeado Chegou Aproveitou Então pessoal Isso aí Aqui é Aqueirinha aqui Vocês estão convidados Pra vir Conhecer Campinas E ver essas coisas Maravilhosas Que Campinas Tem a oferecer Pra vocês Olha que coisa Mais linda Esse trabalho Dessa moça Lindo Olha aqui Aqui as joias Bijuterias Joias Né Olha que coisa Mais linda Gente Que maravilha Maravilha Maravilhoso Né Pessoal Venha conhecer Campinas Que delícia Meu Deus Do céu Olha As delícias Pessoal Muito bom Muito bom Olha Olha Esse aqui Olha Coisa mais linda Né pessoal Lindo demais Então é isso aí Pessoal Vou terminar Esse vídeo Por aqui Vou terminar Esse vídeo Por aqui Com essas Delícias Aqui Até o próximo Vídeo Tchau Fui Bye Bye Tchau Tchau